Música 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 Aí olhame o serviço mal feito ai Que o pessoal Rouba todo o dinheiro né A gente não tem condição de fazer a tênque presta E fazer essas cagadas ai Agora só um prejuízo Abrissa ai A paz sofrendo ai Cidadão brasileiro sofrendo aí Nessas estradas ruins Olha o prejuízo Olha o prejuízo que teve aí A ponte aí O óleo derramou tudo Acabou de abastear Aqui em Barra do Gaste Quanto foi o prejuízo aí Por causa de serviço pouco Serviço mal feito É isso aí que dá O brasileiro só leva isso aí de vantagem E esses políticos Tudo ladrão Roubando as coisas Roubando tudo E não faz nada que presta Cambalha de ladrão